Bom dia, meninos. Nosso tema de hoje será números proporcionais. O que eu quero que vocês aprendam com números proporcionais? É dividir em uma certa quantia em quantidades proporcionais. Então, vamos lá. O que são os números proporcionais? Eles podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que são números diretamente proporcionais? Dados os números A, B e C, eles são diretamente proporcionais aos números D, E, F, diferentes de zeros, respectivamente, quando as razões A está para B, B está para E e C está para F, são todos iguais a uma constante. O que é isso? Primeira coisa, o que tem que ser diferente de zero? Está vendo? Aparece aqui no consequente, ou seja, na parte de baixo. E toda razão não é uma divisão? Não, a gente não tem divisão por zero. Respectivamente, o que significa? Na hora de você montar a razão, eu tenho que pegar um elemento dessa primeira sequência, por exemplo, o A, com o primeiro elemento da segunda sequência, depois o primeiro elemento, segundo elemento da primeira sequência, com o segundo elemento da segunda sequência. Assim por diante. E esse K que vai dar, que é um número, é chamado de coeficiente de proporcionalidade. Primeiro exemplo que a gente vai ver. Verificar se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 30 e 48, respectivamente. Ora, eu vou montar as razões, serão quatro razões, e reduzí-las o máximo possível. Se eu encontrar o mesmo valor para todas essas razões, elas serão diretamente, esses números serão diretamente proporcionais. Então lá, a primeira razão, 2 está para 12, eu vou simplificar, 1 está para 6. A segunda, 5 está para 30, é igual a 1 sexto, simplificando por 5. Na de baixo, vou simplificar por 8, dá 1 para 1 sexto. E a última, vou simplificar, 4 é o zero, eu vou simplificar por 10, dá 1 sexto. Então, observem que esses valores são todos iguais a 1 sexto. Esse 1 sexto é a minha constante, o coeficiente de proporcionalidade. Então, as sequências, 2, 5, 8 e 10, é diretamente proporcional com a sequência 2, 30, 48 e 60. Do próximo exemplo, agora nós vamos desconhecer alguns elementos dessas sequências. E vamos encontrá-los, de que forma? Então, olha, sabendo que os números 3, 10 e 5 são diretamente proporcionais aos números 12, x e y. Nessa ordem, determine quais são os valores de x e de y. Então, nós temos 3 para 2, 10 para x, 5 para y. Para calcular o x, ora, para eu calcular o x, eu tenho que tampar a sequência, a razão do y. Então, nós vamos ter a seguinte proporção. 3 está para 12, assim como 10 está para x. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, o que a gente vai fazer? Multiplicar, ó, cruzado, fica 3 vezes x, 3x. 12 vezes 10, 120. Portanto, 3x é igual a 120. Ora, na equação simples, o 3 está multiplicando o x, passará dividindo o 1, 120. Então, x é igual a 40. Encontramos o valor de x. Agora, para encontrarmos o valor de y. Agora, eu vou eliminar a razão onde aparece a incógnita x. Aí vai ficar 3 para 12, assim como y está para 5. Da mesma forma, aplicar a propriedade fundamental das proporções, vai ficar 3 vezes y, 3y, igual 12 vezes 5, 60. Está aí a equação. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. y é igual a 20. Agora, então, os valores de x e y são 40 e 20, respectivamente. A gente não pode mudar a ordem. Se não, deixa de ser proporcionais. Próximo. Agora, a gente vai ver o que são números inversamente proporcionais. Dados duas sequências, a, b e c, é inversamente proporcional a d e f, quando as razões a sobre 1 sobre d é igual a b sobre 1 sobre e, c igual a c sobre 1 f. São iguais a uma constante. Aqui também vai dar uma constante. A diferença é que quando os números são diretamente proporcionais, a gente pegava os números da segunda sequência, normais. Agora, para ver se é inversamente proporcionais, eu vou pegar o inverso de cada número. Primeiro exemplo, verificar se os números 2, 4 e 6 são inversamente proporcional a 90, 45 e 30, respectivamente. Então, eu vou pegar, formar as razões entre a primeira sequência e o inverso da segunda sequência, verificar se todas dão o mesmo número. Se isso acontecer, eles serão inversamente proporcionais. Então, pegando a primeira razão, 2 está para 1 sobre 90 avos. Divisão de frações, conservo a primeira fração, que é 2, e inverto a segunda, 90 sobre 1. Vou multiplicar na mesma linha, lembrando que o 2 aqui é um inteiro. Para transformar ela em fração, eu ponho um 1 embaixo. 2 vezes 90, 180. 1 vezes 1 dá 1, que não precisa colocar. Ora, agora vamos verificar a segunda razão. 4 está para 1,45 avos. Da mesma forma, é uma divisão entre duas frações. Ou, 1 inteiro e uma fração. Conservo 4, multiplico pelo universo de 1 sobre 45. Fica 45 sobre 1. Ora, mas escrever 1 aqui não tem necessidade. Fica 4 vezes 45, 180. 6, dividido por 1 sobre 30 avos. Vou conservar o primeiro número e multiplicar pelo universo da segunda fração. Ora, 30 sobre 1 é só 30, né? Então, 6 vezes 30, 180. Observe que todas as razões simplificadas, nós obtemos o mesmo número. Que é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Portanto, esses números são inversamente proporcionais. Sabendo que os números x, 3 e 18 são inversamente proporcionais a 9, y e 2, nessa ordem. Determine quais são os valores de x e y. Então, aqui o que eu tenho? Já afirmou para nós que os números são inversamente proporcionais. Agora, eu necessito fazer o que? É encontrar esses números desconhecidos. Então, vou montar as razões. x está para o inverso de 9, que é o 9, igual a 3, que está para o inverso de y, que é o 1 sobre y. E 18 está para o inverso de 2, que é o 1 meio. Ora, eu tenho duas hipócritas nas duas primeiras razões. Então, eu não pego essas duas primeiras. O que é que eu faço para calcular o x? Eu vou tampar essa razão. Vou ficar só com x está para o 1, assim como 18 está para o 1. Daí, eu multiplico cruzado, a propriedade fundamental da proporção. x vezes 1 meio e 1 nono vezes 18. Ora, vou multiplicar frações numa mesma linha. Lembrando que o x tem o denominador 1. Então, fica x vezes 1, 1 vezes 2. 1 vezes 18, 9 vezes 1. Portanto, nós obtemos esse 1. Podemos multiplicar cruzado, da forma que está aqui. Ou simplificar a segunda, o segundo membro. 18 sobre 9 é 2. Agora, está sobre 1, multiplico cruzado de novo. x vezes 1, x. 2 vezes 2, 4. E para a gente calcular o y? Como eu vou fazer? Agora, eu tampo a razão. Vai ficar 3 sobre 1, y igual a 18 sobre 1,5. Multiplico cruzado. Vai dar 3 vezes 1,5. 18 vezes 1 sobre y. Fazendo a multiplicação na mesma linha, 18 vezes 1 dá 18. 1 vezes y dá y. Na segunda, segundo membro. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. Aqui não dá para simplificar o 3 com 2. Então, eu vou multiplicar cruzado. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ficou, então, 3y igual a 36. y igual a 36 dividido por 3, y é 12. Então, os números, os valores x e y são 4 e 12 respectivamente. Ora, nós vimos tudo isso para ver a divisão em partes proporcionais. Ou seja, a aplicação de números proporcionais. Para que que nos serve? Então, vamos ver. Primeiro exemplo. Em uma certa compreensão, um prêmio de 10 mil reais foi dividido de modo diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos competidores que alcançaram as três primeiras colocações, conforme o quadro ao lado. Primeiro lugar, proporcional a 25, segundo lugar, proporcional a 15, e o terceiro lugar, proporcional a 10, que foram os pontos que os competidores conseguiram. Para sabermos quantos reais cada um recebeu, precisamos dividir 10 mil reais em partes proporcionais aos seus pontos obtidos, 25, 15 e 10. Então, como resolver? A gente vai montar uma igualdade entre as razões dos competidores com os prêmios. Nós sabemos que, se eu pegar o prêmio do primeiro atleta, X, mais o prêmio do segundo atleta, Y, mais o prêmio do terceiro atleta, vamos ter 10 mil. Aí monto a igualdade entre as razões. X está para 25, assim como Y está para 15, assim como Z está para 10. Por que eu posso montar essa igualdade? Porque falou que são diretamente proporcionais. Para calcular o valor de Y, eu vou fazer o quê? pegar nessa, primeira, aplicar a propriedade das proporções. Está vendo? Eu tenho aqui X mais Y mais Z. Então, eu vou somar os antecedentes, está para a soma dos consequentes. Assim como Y está para 15. Vou substituir a soma de X, Y mais Z é 10 mil. 25 mais 15, 40 mais 10, 50. Está para Y sobre 15. Vou fazer essa divisão aqui, gente, que aí eu acho a minha constante de proporcionalidade. 200 é igual a X, Y sobre 15. Aí multiplico e cruza, Y vezes 1, Y. 200 vezes 15, 3 mil. Vou fazer o mesmo processo para calcular o X. Então, vou pegar, somar os antecedentes, somar as consequências, e agora igualar a 25. A X sobre 25. Substituindo, igual a X sobre 25. Vou dividir 10 mil por 50, 200. X sobre 25. Vocês estão vendo que aqui, olha, essa equação montada de 200 igual a X sobre 25 é igual a 200 igual a Y sobre 15. Lembra que eu falei que o 200 era constante de proporcionalidade? Então, se vocês quiserem partir daqui, olha, pode. Não precisava colocar a primeira e segunda linha aqui da coluna do X. Então, o X é igual a 200 vezes 25, que dá 5 mil. Para calcular o Z, para calcular o Z, a mesma coisa. Só que eu vou igualar a razão Z está para 10, Z está para 10. Observem que aqui também vai dar 200 igual a Z sobre 10. Assim, o primeiro colocado recebeu 5 mil, o segundo colocado 3 mil, e o terceiro colocado a 2 mil. Agora, vamos ver a divisão em partes proporcionais, inversamente proporcionais. O dono de uma empresa dividirá entre seus três gerentes uma gratificação de 15.600 reais, de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram no ano. Quanto cada um receberá? Então, nós temos os clientes ABC e 2, 3 e 4. Agora, montando as razões, aqui, olha, eu troquei por X, Y, Z para ficar mais fácil para vocês. Vocês estão mais acostumados a tomar com essas letras. X está para o meio, eu tenho que pegar o inverso de 2. Y está para o inverso de 3, que é 1 terço, e Z está para o inverso de 4, que é 1 quarto. Nós temos também que X mais Y mais Z é 15.600. Então, eu posso escrever assim, X mais Y mais Z está para 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Ora, mas se eu somar essas três frações, eu tenho que tirar o mínimo. Vai ser 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Aí, somando, 6 mais 4 dá 10, mais 3 dá 13. Logo, X mais Y mais Z é 15.600. A soma dessas frações, 13 sobre 12, igual a X sobre 1 meio, igual a Y para 1 terço, igual a Z para 1 quarto. Agora, a gente vai calcular cada uma dessas hipócritas. Para isso, eu repetir aqui, só para a gente não perder. Eu estava aqui, nessa parte. Aí, eu vou tampar esses dois. E vou trabalhar com essa igualdade entre as razões. para calcular o X. Então, vai ficar multiplicando por A. 15.600 vezes 1 dá 15.600. Dividido por 2. Igual. 13X sobre 12. Dividir. Dividido por 2, 7.800. Igual a 13, dividido por X. Multiplicando cruzado, 13X é igual a 12 vezes 7.800. 13X é igual a 93.600. Essa quantia, dividido por 13, nós encontramos 7.200. Para a gente calcular agora o Y. Então, vamos tampar as outras duas razões. E vamos montar a proporção. 15.600 está para 13 sobre 12. Assim como o Y está para 13. Aqui, gente, observa que o primeiro membro é igualzinho. Então, se vocês já quisessem colocar aqui, ó, 7.800, poderia. E nós vamos chegar a esse mesmo valor, ó. Agora, aqui, só que tem que o Y está para 1, para 2. Então, vamos multiplicar cruzado. Não podemos fazer essa divisão, não. Colocar aqui o 7.800, não. Então, 15.600 dividido por 3, dá 5.200. 13Y sobre 12. Multiplicando cruzado, 13Y vezes 1 dá 13Y. 5.200 vezes 2, 6.200. Y igual a 6.000, 62.400 sobre 13Y igual a 4.800. A mesma coisa a gente vai fazer com o Z. Agora eu vou tampar o X e o Y. Então, fica, ó, a razão. 15.600 dividido por 13 sobre 12. Igual a Z para 1 quarto. Aí nós vimos que não pode pegar aqui, né? Nós vamos pegar diretamente o segundo membro, que é sempre igual, 13 sobre 12. Então, vai dar 15.600 dividido por 4, igual a 3Z sobre 12. Fazendo essa divisão, 3.900 está para 3Z sobre 12. Multiplicando cruzado, dividindo por 13, Z igual a 3.600. Então, nós temos que o gerente A receberá 7.200, a gerente B receberá 4.800 e a gerente C receberá 3.600. Então, gente, agora vocês devem fazer as tarefas e bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.